Digo mais pra vocês, tá? Na favela não tem pai, mãe e pet. Os cachorros ficam tudo lá assim, dentro da sua casa. Aí a pessoa passa, pergunta, esse cachorro é seu? Você fala, esse cachorro é daí. Cachorro não pega uma doença. Cachorro tá com a dor de barriga, do lado o cachorro desaparece. Você vê ele comendo mate. Ele vomita, resolve o próprio problema, é um alquimista. Um alquimista, um médico, cachorro ali, trabalhado do SUS. Mandar esse cachorro pro mais médico, ele atende todo mundo. Não é tipo assim, um cachorro, você pega um pug. Cachorro que já é todo defeituoso, bichinho. Cachorro de raça que ele já vem todo avariado. Fica assim, batendo umas coisas, furando o olho. E ficando cego. E num canto qualquer ele fica... Fica caralho, meu irmão. Leva no veterinário, leva no veterinário, você fala, não.